As filas que se formam é para comprar as cucas e os pastéis preparados pelas voluntárias que trabalham na festa da padroeira Nossa Senhora de Fátima. As vendas de pastel começam às duas horas da tarde e de cuca a partir das seis horas da tarde. É a primeira vez que eu estou trabalhando aqui e está sendo bem legal ter o apoio da comunidade, ver que as pessoas se interessam e cada vez mais que os dias estão passando as pessoas estão vindo mais porque estão sabendo. Então está sendo bem legal, está sendo bem interessante ver que as pessoas também apoiam a comunidade e está sendo muito bom. Na igreja a comunidade se encontra para rezar. O tríduo começou na quarta-feira e termina hoje. No domingo tem missa festiva. Vivenciar a fé é celebrar e cada noite nós meditamos sobre um aspecto deste mistério. O convite é ensina-nos a rezar. Meditávamos sobre o mistério da oração na quarta-feira. Meditamos na quinta-feira sobre Jesus, um homem de oração. E na sexta-feira a Virgem Maria como mulher orante. Para aprofundarmos cada vez mais nesse mistério tão essencial à vida humana que é a espiritualidade, que é a fé. Nossa Senhora apareceu em Fátima, Portugal, a três crianças, Lúcia, Francisco e Jacinta, em 1917. A mensagem central é a transformação dos corações para tornar o mundo melhor diante das estruturas desumanas. Os fiéis revelam devoção à Mãe de Jesus. A Nossa Senhora, para mim, representa um símbolo divino, porque sem a Nossa Senhora, Mãe de Jesus, nós também não existiríamos. Então, a Nossa Senhora trouxe Jesus para nós sermos todos filhos de Jesus. Padre Irineu destaca também a solidariedade com o povo gaúcho, que sofre as consequências do desastre climático. Um dos aspectos também da nossa festa será, e é também, poder fazer com que as nossas comunidades se unam junto a muitas pessoas para amenizar os sofrimentos e as urgências que o nosso povo lá do Rio Grande também está sentindo. Na programação, tem festival de música neste sábado a partir das sete horas da noite e a gastronomia tradicional em festas de comunidades. Ao final de semana, nós temos o tradicional churrasco e a convivência. Espero que o tempo colabore, que o tempo nos ajude. Nós temos um espaço aqui que comporta 400, 500 pessoas sentadas na mesa e temos o churrasco. Nós temos um limite também de venda de churrasco. Nós só podemos assar nas nossas churrasqueiras aqui 1.800 quilos de carne. E a procura tem sido muito boa. Então, às vezes, não conseguiremos atender todos. Então, faça o seu pedido o quanto antes. Se você precisar de um churrasco para o Dia das Mães e quiser o nosso churrasco, pode reservar aqui com a gente.